Oiê, tudo bem? Lembram de mim? Eu sou a Paula, educadora de cenografia dos ateliês das fábricas de cultura da cidade Tiradentes e do Parque Belém e a gente vai para nossa oficina de férias. Vamos começar? Vem! A gente vai começar os nossos encontros pensando em coisas que a gente pode fazer em casa, certo? E aí pensando também como que a gente pode aproveitar papéis para criar objetos, objetos que possam ser úteis. E aí eu vou ensinar para vocês uma técnica que eu gosto muito que é do origami modular. Vocês já ouviram falar desse origami modular? Tem vários tipos de possibilidades de pecinhas. Eu vou ensinar hoje como faz esta pecinha aqui. Olha que bonitinho, gente! No fim das contas eu criei um cachepô para o meu cacto. Não é uma graça? Que também pode ser um porta-lápis. Eu vou até tirar minha florzinha daqui para vocês verem como é que ele fica em todos os lados. Ixi, peraí, tem um cachepô dentro da latinha aqui. Para ele não desmontar, deixa eu tirar com cuidado, porque aqui não tem nada colado. Aqui é tudo encaixado. E olha só que bonitinho, tá vendo como ele fica com o fundo bem bonito, bem acabadinho? E ele é um cachepozinho, tá vendo? Que eu posso usar como um porta-lápis, um porta-treco. Eu posso dar várias aplicabilidades para o nosso potinho, tá legal? E a gente pode criar outros formatos também. Tem muita gente que trabalha com essa questão do origami modular e faz peças muito bonitas com esta pecinha. Vou ensinar como faz. Olha só que legal! Se a gente pegar uma folha de sulfite tamanho A4, ela vai gerar para a gente 32 pecinhas deste tamanhinho assim, ó. Retângulos de papel. Que vão ter aqui, ó, ele tem aproximadamente 5 centímetros assim e 3,5 aqui. Então, ele é um retângulozinho de 5 por 3, tá? Como é que eu vou fazer este retângulozinho? Eu vou pegar um papel sulfite, vou dobrar no meio, pontinho com pontinha. A gente dobra bem certinho. Vai lá, dobra, 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 dobra. Tchum, tchum, tchum. E aí, a gente vai dobrar isto no meio novamente. A gente tá só marcando o papel, que depois a gente vai cortar, tá legal? E a gente vai dobrar mais uma vez ainda. Olha só, certo? Então, a gente fez essa sanfoninha aqui de papel bem vincadinho, bem dobradinho, certo? E a gente desdobra. Olha quantas marquinhas a gente tem, tá vendo? E aí, agora a gente vai dobrar a nossa folha na outra direção. Então, eu vou juntar de novo pontinhas com pontinhas. Vou juntar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz outra vez. Vou dobrar no meio novamente, certo? Dobrei novamente, juntei. Vinco bem, apoia na mesa pra você conseguir dobrar direitinho. E olha só, tá vendo? Quando eu passo bem a mão aqui, a unha vinco bem, quando eu desdobro, olha, eu tenho a marca. Vocês estão vendo a marca no papel? Olha quantos tracinhos eu tenho aqui marcado. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar minha folha demarcada, vou juntar outras folhas aqui embaixo. Vou pegar minha régua. Se você tiver, vamos usar o estilete, certo? Se não tiver, a gente faz com tesouro. Talvez demore um pouquinho mais, mas dá pra fazer também. E aí, a gente vai recortar todos os nossos retângulosinhos, pra que a gente tenha muitas pecinhas. Precisa de muita pecinha pra gente conseguir fazer cada um desses, tá legal? E isso é um trabalho que a gente pode ficar fazendo, vendo novela, né? Fazendo coisas ali, às vezes a gente tá dentro do ônibus. Eu fazia muito origami quando eu tava na escola, na minha época de adolescente. Eu ficava fazendo origami dentro da sala de aula. Enquanto o professor tava explicando, eu tava fazendo. E olha só, eu tava prestando atenção no que ele tava falando e ainda tava fazendo dobradura. E aí, o que a gente vai fazer? Vou explicar como é que a gente faz a pecinha, tá legal? Eu vou pegar um retangulozinho, vou dobrar no meio. Então, ó, pontinha com pontinha, dobrei no meio, assim, certo? Aí, eu vou dobrar ele no meio novamente, assim. Vou fechar a portinha aqui. Dobrei no meio novamente, muito bem. Vou abrir, agora eu vou descer aqui nesta linha tracejada, a nossa marquinha. Como se a gente fosse fazer um telhadinho de uma casa, tá legal? Fiz o meu telhadinho, vou virar minha pecinha do outro lado, tá bom? Vou dobrar esta pontinha de cá, vou mostrar como dobra. E vou mostrar pra vocês a dobra. Dobrei, dobrei, tá quase o coração, olha só. E aí, eu vou dobrar essa partezinha pra baixo e a outra também. E pra finalizar, eu dobro novamente no meio. E assim, eu tenho uma pecinha pronta. Dá pra ver a minha pecinha, certo? E aí, qual que é a nossa brincadeira? A nossa brincadeira é que se a gente olhar a nossa pecinha e a gente olhar as costas da pecinha, tem dois buraquinhos aqui, ó. Um aqui e um aqui, certo? E é aqui que as nossas outras pecinhas vão sendo encaixadas, olha só. Eu vou encaixando pecinhas neste buraquinho aqui e aí eu vou montando os nossos módulos. Então, eu encaixo uma pecinha de um lado, outra pecinha do outro. Vou mostrar pra vocês como é que ficou este encaixe. Olha só, encaixei, encaixei, tá vendo? Viu? E aí, eu vou encaixando, sempre deixando uma casinha pra uma cor, outra casinha pra outra. Sempre alternando as casinhas das pecinhas. Deixa eu abrir minha casinha aqui pra eu conseguir encaixar a outra aqui pra mostrar pra vocês. E é através desses encaixes que a gente vai criando os nossos módulos, tá legal? Deu pra entender como que é a lógica? Eu encaixo uma casinha, outra casinha, certo? Então, olha só, aqui, ó, vou encaixar uma parte do verde no laranja, uma parte no amarelo. Olha só como ficou, entenderam? Certo? E é encaixando pecinha por pecinha que eu vou fazendo a minha circunferência e eu vou subindo com as minhas pecinhas encaixadas. São apenas peças encaixadas, não temos cola aqui, nada colado, tudo encaixadinho. Eu preciso fazer muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pecinhas e começar a fazer os encaixes. Eu queria muito que vocês experimentassem fazer as pecinhas e começassem a brincar de encaixar. E aí, vocês iam me mandar as coisas que vocês estão conseguindo montar. Que estruturas vocês estão conseguindo montar ao encaixar as pecinhas? Vocês conseguiram fazer um círculo? Vocês conseguiram fazer um cachipozinho como este, será? Dá pra fazer também animais, outros tipos de peças. Eu queria muito ver o que vocês conseguem produzir a partir desta pecinha de origami modular. Combinadinho? E aí, depois, a gente vai falar sobre outros tipos e outras possibilidades de peças que também tem a ver com origami modular. Combinado? Então, eu espero vocês e eu quero ver o que vocês estão produzindo. Beijitos! Tchau!